Vamos ver como é que é esse modo Arsenal Só você pode impedir golpes de V-Bucks Não compartilhe sua senha com terceiros Eita, por que eu tô na tempestade? Meu Deus Oi? Não dá pra dizer que não sabe, gente Tá, eu tô no das lendárias aqui, aparentemente A tempestade já tá aqui no coisa Tem 20 pessoas só Meu Deus O que, demonidor? Eita, peraí, como assim? É numa área pequena do mapa, meu Deus do céu Tá, e todo mundo tá sem material Meu Deus, vai ser uma carnificina isso aqui Caramba Ai, morri Meu Deus Tá, eu perco meu ranking de arma, será? Não, acho que não Não, continuou, tá, beleza Dá pra pegar material? Dá Vou pegar um pouco de material, porque O bagulho é tenso Quem tem material nesse modo vai ser rei Se eu não dropar tudo quando eu morrer, né? Como não pegou? Ah, a espingarda dele tira mais de longe A minha demora muito pra atirar Tô acostumado com a dele Eu perdi o jeito de De coisar De jogar E não perde os materiais, tá? Vamos lá Mano Pena nojenta agora Tá A gente tá empatado ali, em primeiro, acho Tá, tá empatado em primeiro O problema é o arco O arco é muito apelão Tá, gente Tá, porque com esse card você nem fica Foi apelão isso Tá Meu Deus Isso foi muito apelão Meu Deus Meu Deus Ah Morri Meu Deus Tá, a gente tá em primeiro Por dois pontos Ótimo Tá Beleza A gente tá ganhando Tá ganhando por três pontos Vamos lá Vamos lá Você tá aqui, dog? Deixa eu ganhar, dog Deixa eu ganhar Ah, mano A fama não é tão boa Andando Eu vou ter que achar um lugar mais afastado Pra matar com a fama Matei alguém Contou Agora o John Wick é Putz, agora ferrou Matei Tá, beleza Tô liderando por quatro pontos Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar esse modo Vou cair aqui e matar esse cara Vamos lá Caramba, é só vai ter de fio Tá, esse vai ser difícil Matei Meu Deus Tá, esse vai ser difícil Ah Não Droga Deu Beleza Agora uma arma chata Tá Tá, essa vai ser difícil Meu Deus Eu te matei, Srupe Meu Deus Tá, vou ficar meio afastado aqui Porque essa arma De longe Ela vai ser uma benção Não Não Vou ter que ir pra perto Mano Essa arma é chata Essa arma vai ser difícil Eu deixei o cara no bico do corvo Mano Vou matar ele Ela não acredita Beleza 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 Ganhei Ganhei Acabou Acabou Ganhei Ou perderam Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não sei Não, eu não ganhei Eu não ganhei Pera Eu ganhei Eu não vi, velho Eu ganhei Eu fiquei em primeiro Eu ganhei 3.600 XP Meu Deus do céu Caramba Olha a XP Desse modo Meu Deus Eu ganhei Cara Como que eu ganhei? Como que eu ganhei Gente Meu Deus Inacreditável Mas cara Que modo legal Que modo Que modo legal Gostei desse modo Mano Eu ganhei a partida Tá Eu acho que eu vou colocar isso aí no canal Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueça de deixar se eu gostei Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu E Falou Tchau 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 Tchau